Quanto é 20.388.486 vezes 6.153.964? Eu não conheço um método rápido para fazer essa conta manualmente, mas a gente pode raciocinar da seguinte maneira. Podemos arredondar esse número aqui para baixo e trabalhar com 20 milhões. Podemos arredondar esse número aqui também para baixo e trabalhar com 6 milhões. Agora, essa conta aqui vai nos fornecer um resultado aproximado e ela é bem mais fácil de fazer. Veja só. 20 vezes 6 é 120. Aí eu vou escrever ainda 6 zeros daqui com 6 zeros daqui, 12 zeros. Então, o nosso resultado é o 120 seguido ainda por 12 zeros. Isso é o mesmo que 120 trilhões. Então, a nossa estimativa é que um resultado aproximado para essa conta seja de 120 trilhões. É claro que esse resultado aqui vai ser um pouco menor que o resultado real, porque a gente arredondou cada fator para baixo. Agora, veja o seguinte. O resultado exato da multiplicação de 20.388.486 por 6.153.964 é 125 trilhões, 470 bilhões, 8.858.504. Eu obtive esse resultado utilizando um software, mas veja que interessante. Nosso resultado estimado foi de 120 trilhões e esse resultado aqui é um pouco maior que 125 trilhões. Então, embora eu não consiga um método rápido para fazer essa conta manualmente, a gente conseguiu fazer uma estimativa, encontramos 120 trilhões, quando o resultado verdadeiro é um pouco mais que 125 trilhões. Para obter esse resultado aqui, eu utilizei um site chamado WolframAlpha. Esse número aqui tem tantos algarismos que talvez nem possa ser exibido no visor de uma calculadora tradicional. Então, a minha dica para você é a seguinte. Quando você quiser multiplicar números com muitos algarismos assim, você pode arredondar e obter um resultado estimado, se você estiver trabalhando manualmente, ou você pode utilizar algum software para obter o valor exato. Este vídeo foi feito de coração para te ajudar, se ele te ajudou e você quiser me ajudar de volta, deixe um comentário com uma carinha sorrindo, compartilhe o vídeo. Eu só queria lembrar novamente da live hoje às 7 da noite sobre potenciação de números naturais. Um abraço e até a próxima. Tchau! 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 A CIDADE NO BRASIL